Hora de conversar com o Juliana Rosa, ganhei o bolão. Ontem eu apostei que o Copom reduziria a taxa em meio ponto, a Juliana e a Carla apostaram em 0,75. Que mentira! E eu acertei na mosca, vocês me devem dois chopes. É o menor nível dos últimos 16 meses, mas não porque os juros estão baixos, né, Ju, é porque também fazia muito tempo que ninguém mexia naquilo. É, exatamente, continuam muito altos, né, Megali. Aliás, você está devendo, na verdade, porque não só você mente agora de manhã, como eu pedi para você os seis números da Mega Sena e você não me deu, então fica aí a dica, tá? Ah, mas esses eu guardo para mim, né, você viu o tamanho do prêmio? Pois é, eu estou querendo esse. Mas e aí, 12,75? É, alto ainda, né, mas dentro do previsto, bom dia aí para todos, para o nosso ouvinte, então a gente tem a taxa Selic, que a gente já falava aqui de manhã, que a expectativa praticamente unânime era de um corte de meio ponto percentual. E foi o que o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou ontem à noite, com a Selic, então, saindo de 13,25% para 12,75%. É a taxa que é referência para todas as outras taxas que você encontra no sistema financeiro. Vou destacar algumas coisas. Uma delas, acho que a principal, a gente falava justamente sobre isso, né, Megali? Quem aposta 0,75? Quem aposta 0,50? Porque, embora a expectativa majoritária era por um corte de meio ponto percentual, tinha ainda uma chance, uma expectativa de que houvesse, se não agora, alguma sinalização de que o ritmo de corte de juros poderia ser acelerado. E por quê? Porque a gente vem trazendo aqui números mais baixos da inflação. A inflação tem sido melhor e, principalmente, a inflação do chamado grupo de serviços, que é restaurantes, bares, né, que a gente vem falando aqui, serviços prestados às famílias, salão de beleza, lavanderia e tal, que são serviços que têm uma inflação que demora mais a cair e o Banco Central falava que essa era a mais importante. Até essa inflação de serviços também estava diminuindo, inclusive vindo abaixo do previsto. Mas daí o Banco Central, ele praticamente fecha a porta aqui para aumentos maiores de juros nos próximos meses. Ele não chega a fechar completamente a porta, mas ele é bastante conservador aqui. Ele reforça que, nos próximos meses, eles pretendem fazer cortes de meio ponto percentual. Então, eles reforçam isso. Eles falam aqui que, embora a inflação esteja diminuindo, é uma inflação que ainda está em patamares acima das metas. Ele fala sobre as expectativas de inflação que ainda estão acima do que eles querem levar. Então, eles colocam aqui que, sim, tem espaço para cortar em meio ponto percentual, mas é nesse ritmo que eles pretendem continuar. Um outro detalhe que eu achei importante é que, na última reunião, lembra, ficou bastante dividido o comitê. Quatro votaram por um corte menor, quatro por um corte maior, e pela primeira vez na história, o presidente do Banco Central precisou fazer o voto de Minerva. Teve que desempatar a reunião. E agora foi unânime. Todo mundo ali no comitê, os nove diretores do Copom, votaram pelo corte de meio ponto percentual. Outra questão que eu achei interessante aqui, quando o Banco Central fala aqui sobre expectativas para frente, reforça que o espaço para corte de juros é de meio ponto percentual, e não maior que isso, ele parece bastante conservador quando ele fala aqui também que ele está prevendo inflação, inclusive, um pouco maior. Ele aumenta aqui um pouco as previsões para inflação. Ele fala que a inflação desse ano, ao invés de 4,9, vai ser de 5%. A inflação do ano que vem vai ser de 3,5, ele esperava 3,4. Enfim, são pequenas alterações, mas que mostram que o Banco Central ainda acha que tem que ir devagar. Tanto é que ele, de novo, fala aquelas palavrinhas. Ele fala de serenidade, ele fala de moderação, ou seja, vamos continuar cortando juros, mas sem, enfim, nada maior do que o ritmo que a gente está fazendo agora. E aí ele fala sobre, eu queria destacar, mas só três coisas para finalizar. Uma é que ele dedica um parágrafo ali para poder lembrar que o equilíbrio das contas públicas, que o governo precisa entregar o que está prometendo, que é o equilíbrio das contas públicas, para que as expectativas de inflação possam ceder. Ou seja, ele está falando, olha, tem que entregar esse equilíbrio fiscal, porque senão eu tenho menos espaço para cortar juros. Então, coloca ali a responsabilidade para o governo, para ali o Congresso, para que haja um equilíbrio das contas. Ele não falou isso no último comunicado assim tão especificamente, tão claramente. E outras duas coisas que ele citou é que eles estão preocupados com Estados Unidos, porque ontem, embora os Estados Unidos mantiveram os juros, eles já avisaram que devem subir os juros de novo. Então, isso é uma preocupação, porque tende a valorizar o dólar e dificulta a queda da inflação aqui. E a última coisa que ele falou foi China. A China, ele está preocupado aqui também com o crescimento mais fraco. A China, enfim, não só a segunda maior economia do mundo, como é o país que mais compra de todo mundo, né? Inclusive da gente. Então, tem essa preocupação aqui com a China também. Ou seja, é aquele espírito, vamos seguir cortando, mas com cautela, com parcimônia, com moderação, mas enfim, o fato de estar cortando já é uma boa notícia. Muito bem. Esperemos, então, a próxima reunião. E Juliana Rosa volta amanhã com outros números, análises. O shopping que vocês ganharem eu pago na terça, tá? Beijo para vocês. Tem ouvinte falando, a Caixa criou a Milionária, né? Uma loteria enganhável. É mais milionária, assim que se chama? A Milionária. É mais milionária. É mais milionária, tem mais na frente. É, que ninguém ganha, né? Cara, 74 milhões? Falou igual a Mega da Virada. Seria a virada do Mega, né? Virada de vida do Mega. Vocês não pescaram a referência do Tipago na Terça? Não. Vocês não assistiam Popeye? Ele tinha um primo chamado Dudu, que sempre pedia dinheiro emprestado e falava Tipago na Terça. Não, não, mas isso não é nada. Ah, mas se você tivesse falado com essa voz, não, nem assim. Ele pedia dinheiro para comprar hambúrguer. Beijo! Beijão! Beijão! Beijo! Beijo!